Ala comigo, Colossais e Colossitas, está começando mais um giro de notícias do Colossal e aqui você fica atualizado de tudo que está rolando por dentro do nosso clube do coração, o Esporte Clube Vitória Então senta no sofá, na cadeira ou na privada, dependendo do lugar onde você esteja, pega a pipoca e vamos para as notícias Vamos ao resumo das atividades do último dia de treinamento do Colossal Após a reapresentação no CT Manuel Pontes Tanajura, teve ativação pré-treino na academia Treinamento de potência comandado pelo preparador físico Caio Gile Tático sob comando do técnico Tiago Carpini e comissão Primeira parte, Carpini separou os titulares, conversou explicando as estratégias de jogo e no primeiro momento trabalhou as questões específicas de jogo, apenas com os 11 e usando somente meio campo Enquanto isso, os demais jogadores participavam de jogos em espaço reduzido A segunda parte com 11 contra 11 e o campo aberto Carpini treinou construção de jogadas na saída de bola e marcação Depois, o técnico deu atenção à parte ofensiva O lateral William Lepo voltou a participar das atividades com o grupo após se recuperar da pulba ao dia Já Patrick Calmon, Lauan e Osvaldo treinaram a parte com Vinícius Franco Os dois primeiros seguem na transição física Enquanto Osvaldo realiza atividades seguindo a recomendação médica após o tromboembolismo Caio Vinícius segue em recuperação da lesão na posterior da coxa O jogador tem feito tratamento nos dois turnos A programação para essa quinta-feira, no dia 24, é às 15h Terá reapresentação, às 16h, treino no Barradão No dia 17 de novembro, às 6h da manhã, terá a Corrida do Leão E o Esporte Clube Vitória presenteará os vencedores Do primeiro ao quinto colocado, haverá a entrega de troféus Já os vencedores de cada categoria ganhará seis meses de sócio, torcedor e camisa autografada por jogadores Além também de sorteio de camisas autografadas, chuteiras, luvas e brinde para os ranqueados Voucher de patrocinadores e parceiros, brindes e muito mais As categorias terão dois percursos de 5 e 10 quilômetros Geral masculino, geral feminino, PNE masculino, PNE feminino, sócio masculino e sócio feminino Lembrando que as idades são de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos, de 40 a 50 anos e de 50 a 60 anos Haverá também troféu para o primeiro de cada faixa Fala nação, está chegando a Corrida do Leão aqui no Barradão, 17 de novembro, se inscreva Assim como vem acontecendo nos últimos anos, a torcida do Vitória pretende cumprir o seu papel De apoiar o time até o fim com a esperança de permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Para o jogo contra o Fluminense, que é um confronto direto A cerca de pouco mais de 18 mil torcedores já garantiram presença na arquibancada do Barradão Para apoiar o Leão a partir para cima do tricolor carioca Só lembrando que essa informação pode estar desatualizada nesse momento Porque este vídeo é atemporal e os torcedores estão comprando cada vez mais ingressos E a expectativa para esse jogo é que tenha mais uma vez casa cheia A tendência é de lotação máxima do estádio Rubro Negro Para a partida que pode levar a manutenção do time fora da zona de rebaixamento Mas essa confirmação só deve acontecer no dia da partida A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou nesta última quarta-feira, no dia 23 A equipe de arbitragem para a partida entre Vitória e Fluminense Que acontece neste sábado, às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Brasileirão O escolhido como árbitro do duelo foi o paulista Flávio Rodrigues de Souza Os auxiliares serão Neuza Inês Bach, de São Paulo, e Bruno Bosquilha, do Paraná Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, São Paulo, será o responsável pela arbitragem de Vida Sinceramente, Colossais, esperamos que a arbitragem não seja um protagonismo positivo ou negativo para este jogo E que o jogo siga seu curso normal, com Vitória saindo vencedor desta partida Agora este é aquele momento que você vai fortalecer o nosso trabalho Deixando o seu like, se inscrevendo no canal se não for inscrito E ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo como esse Vamos voltar para as notícias Após vencer o Red Bull Bragantino por 1x0 no último sábado O Vitória conseguiu respirar um pouco mais tranquilo no Campeonato Brasileiro Uma vez que o resultado, além da derrota do Atlético Paranaense Fez com que o rubro negro deixasse a zona de rebaixamento No entanto, o técnico Tiago Carpini tem uma grande dor de cabeça para resolver ao longo da semana De olho no duelo decisivo contra o Fluminense no próximo sábado O treinador não poderá contar com seu capitão, o zagueiro Wagner Leonardo Que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprirá a suspensão automática Na última coletiva de imprensa, Carpini lamentou a ausência de Wagner Em um duelo tão importante contra os cariocas Contudo, o treinador listou alguns possíveis substitutos E destacou a importância de valorizar os atletas que compõem o restante do elenco Abre aspas Procuro valorizar o todo aqueles que vão ter a oportunidade de participar Importante para o Wagner também esse descanso Para voltar zerado para a reta final Temos a opção do Andrei, do Bruno Vini e do próprio Edu Que tem me agradado bastante e pode jogar dos dois lados Temos uma semana para estudar isso e achar a melhor forma de enfrentar o Fluminense Destacou o treinador Entre os listados pelo comandante do Rubro Negro Para um possível substituto aparece o zagueiro Edu Defensor, o qual Carpini tem rasgado elogios E deve ser o provável titular na zaga ao lado de Neres Após vitória contra o Juventude pela 27ª rodada do Brasileirão Carpini comentou sobre a concorrência no sistema defensivo E afirmou que está ansioso para dar uma oportunidade para Edu começar um jogo como titular Abre aspas novamente Outro, caso seja o Edu, que não tem muitas oportunidades Mas o que ele treina e ajuda a melhorar o Wagner e o Neres é muito importante Não veja a hora do Edu ter oportunidade de jogar Afirmou o treinador Mas e aí Colossais, na sua opinião para o confronto contra o Fluminense Quem deverá ser o substituto Para a vaga de Wagner Leonardo Então é isso Colossais Este foi mais um Giro de Notícias do Colossal Eu espero que vocês todos tenham gostado das informações Que vocês viram e ouviram neste vídeo Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo Deixa aí seu comentário para eu saber o que você está achando A respeito deste formato de conteúdo O nome da palavra é gratidão Eu fui, mas eu volto logo Não fica com saudade não Tamo junto Tamo junto